Olá fãs do futebol, estamos aí com mais um título do Flamengo, o Tite aí com mais um título Flamengo jogou muito, Pedro fez um golaço, Arrascaeta, Flamengo está jogando muito Esperamos que venha muitos títulos pela frente Vamos para o vídeo, os créditos ao Troca de Passes do Globo Esporte Não esquecendo de deixar seu like, seu joinha para dar uma força para o canal se inscrever E vamos para o vídeo O Troca de Passes, Jéssica Sescon e Alex Mesquini estão comigo e vamos assistir juntos a entrevista coletiva do técnico Tite Depois da vitória sobre o Madureira que valeu ao Flamengo o título de campeão da Taça Guanabara É difícil a gente pegar do início até agora, mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta em momentos antes da nossa oração O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado Agora é também ter essa alegria e que essa alegria seja energia para que a gente volte para o trabalho Para ser melhor do que nós já estávamos Arrascaeta fala pouco, mas quando ele fala, ele fala com muito conteúdo É a mesma ideia que eu tenho E acrescentando também, ele ressaltou a participação do Gerson nessa conquista Infelizmente não esteve conosco hoje, mas tem um papel direto em tudo isso que a gente vem construindo E a gente está orando bastante aí para que no tempo de Deus ele possa voltar restabelecido e nos ajudar também Tite, César, aqui na tua esquerda, Gustavo Henrique Tite, se a gente for olhar tecnicamente, é a menor das conquistas em termos simbólicos de taça que o Flamengo poderia ter Porém, no ano passado foram sete taças disputadas e nenhuma conquistada Você, enquanto técnico, enquanto professor, um homem que entende da mente do ser humano e principalmente dos jogadores Qual é o valor simbólico e psicológico que essa conquista tem para um começo de trabalho num ano que parece ser tão promissor? É muito difícil eu responder isso Dimensionais dos aspectos todos O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho Do desenvolvimento do trabalho todo Sabe, quando a gente olha E eu colocava antes desse jogo especificamente A gente não quer só ser campeão A gente quer ser campeão Tendo um grande futebol Sendo melhor que o adversário Aliás Sendo a equipe mais disciplinada do campeonato É a equipe mais disciplinada do campeonato Talvez com exceção de um cartão vermelho Do Tiaguinho No jogo contra o Nova Iguaçu Mas se pegar os cartões amarelos Todos Todos A equipe mais disciplinada Então para ganhar Não precisa apelar Não precisa ser melhor Talvez essa também Mensagem da equipe passou É interessante a resposta do Tite, eu entendo também que maturidade e crescimento é você, estou dizendo do meu caso, eu não consigo fazer nada aquém do meu melhor, então independente daquilo que a gente esteja disputando, para mim é o meu 100%. Eu entendo a pergunta perfeitamente, porém a grandeza do Flamengo requer que a cada dia que a gente saia de casa, a gente saia para fazer o nosso melhor e é assim que a gente vem construindo essa estrutura técnica e tática e principalmente essa relação humana. Os atletas têm entendido bem que para que a gente possa produzir, a gente tem que abnegar de algumas coisas, abrir mão não dá para ter tudo ao mesmo tempo e acho que essa conquista significa muito isso. Vamos precisar de todos e todos têm que estar preparados. Boa noite Tite, boa noite César, aqui se dá um marinho da Litoral News, parabéns pela primeira taça com o Flamengo. Se vocês pudessem definir essa conquista em uma frase, uma palavra, qual seria o significado dessa conquista inicial com o Flamengo? Uma outra, se me permite, o Landim e o Braz falaram agora no gramado sobre o mercado de transferências, o Braz estava bem irritado com a questão do campeonato brasileiro não ser paralisado, e disse que o Flamengo vai continuar no mercado. Fechou três contratações, o Léo Ortiz está chegando e ele disse que vai buscar mais contratações. Foi um pedido da comissão técnica, foi uma conversa que vocês tiveram, porque durante a Copa América o Flamengo com certeza vai ficar sem muitos jogadores titulares. Se a gente olha para o meio de campo, perde todos, a lateral esquerda pode perder os dois. E o Landim chegou a dizer sobre a transferência no mercado brasileiro, tem uma janelazinha depois, que fecha o dia 7, você pode trocar jogadores dentro do futebol brasileiro. Queria saber disso vocês também. Obrigado e parabéns. Esse assunto é um assunto mais diretivo, ele é de uma alçada que está acima de nós, a minha alçada é a alçada abaixo deles. Mais uma relação de conjunto, atleta e um círculo de trabalho. A primeira parte da pergunta, essa eu não tenho, mas o Luiz talvez possa responder em uma situação melhor, para ti com mais conteúdo. A primeira parte foi? Uma frase. Eu não sei de uma equipe e solidariedade. Sabe por quê? Porque eu ia colocar o Matheus para jogar, o Matheus goleiro. E eu chamei e falei, Matheus, te prepara que eu vou te botar no jogo. Sabe por que eu ia botar o Matheus? Porque o Matheus teve a grandeza de não viajar conosco, abrir mão para ficar aqui, nos dois jogos. Nos dois jogos difíceis, sem ter uma equipe base, a equipe sub-20, que está trabalhando. E ele colocou, professor, quero participar. Deixar de estar longe do técnico para não o conhecê-lo, porque o ano passado eu tinha três goleiros, agora só tinha dois. De ele não participar dos jogos preparativos contra o Orlando e contra o Filadélfia. Não se apresentar para o técnico, não fazer a pré-temporada e ficar aqui ele e o Heller trabalhando. Eu digo, esse cara merece, pela grandeza ele merece. Eu falei para ele, digo, te prepara que eu vou te colocar no jogo. Tenho a grande chance de colocar no jogo. Chegou um determinado momento, ele se aproximou de mim e disse assim, professor, não precisa me colocar. O Rossi está muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo. Não precisa me colocar. Tite, César, aqui no meio, Monique Danello, TNT Esportes. Tite, você acabou de falar... Estamos de volta, então, depois de mostrar aí esse trecho da entrevista coletiva do técnico Tite. Na última resposta, ele conta o caso do goleiro, do Matheus, que preferiu que o Rossi ficasse em campo para bater o recorde de jogos sem sofrer gols pelo Flamengo. Aliás, uma marca desse time do Tite. É uma marca. Se ele conseguiu fazer isso com um time que é super talentoso, que jogava muito sempre para frente e não tem problema de você jogar para frente, só que dando responsabilidades defensivas. O Flamengo tomou, nessa temporada, um gol com o Tite na beira do campo, que foi nos Amistosos. No Amistoso contra o Orlando City. E um gol no Campeonato Carioca, num jogo em que o Tite não estava. Justamente no momento em que ele estava fora, comandando os titulares nos Amistosos. E aí vai os jogadores entendendo esse... Não o recado, mas de que é importante. Para jogos também importantes e mais difíceis, é normal no futebol que você tomar menos gols. Você vai estar mais perto de vencer com um golzinho que seja. Porque você não precisa fazer mais gols do que o adversário. Você precisa fazer um gol a mais do que o adversário para você ganhar o jogo. O Tite valoriza demais essa doação do jogador pelo coletivo. E ele acaba dando oportunidades para os jogadores que se doam. É uma valência subjetiva, de personalidade, uma característica de personalidade que ele gosta de levar para o futebol, para dentro de campo. E o Flamengo se ajusta sob o comando de Tite justamente por conta disso. Ele pega um Flamengo que era um pouco mais individualista, que tentava resolver o jogo na jogada individual, porque não tinha um coletivo. Lá atrás, em 2023. E aí é um time que começa a entender o contexto do grupo. O contexto dos outros jogadores em campo. E acaba priorizando sempre, naquele momento, a consolidação do sistema defensivo. A consolidação de uma equipe compacta. Para depois começar naturalmente a aparecer de novo a individualidade de cada um. E é assim que o Flamengo cresceu. E ele sempre fez lá de trás um negócio interessante, que ele vai fazendo um compilado de vídeos das coisas boas, para poder explicar o porquê que deu certo. Lógico que estuda e confronta os erros, mas o porquê que deu certo é porque lá o atacante às vezes voltou, roubou uma bola aqui ou tirou uma bola que evitou o gol do adversário. Então isso vai realmente sendo educativo na mente para falar, poxa vida, é valorizado aquilo que eu fiz. O que eu faço no jogo é influenciado no mundo todo. E ser humano que não quer estar nesse momento. Isso até pensando em ambiente de trabalho, não só especificamente no futebol. Isso é interessante, porque avaliações são, na maioria das vezes, porque deu errado. Isso aqui não pode fazer mais, isso aqui a gente errou, isso precisa melhorar. De vez em quando é bom saber no que a gente acertou também. Lá na Rússia eu passava por isso. Daí eu cheguei até no treinador, que é o Valery Carpe, e falava assim, o Valery, seria importante você passar o que as pessoas fazem de bom. O Flamengo está elevando essa taça agora, porque os jogadores devem ter feito alguma coisa certa, né? Tomaram só o gol na competição. Isso aí só não vai ter valor, sabe como? E tem que ser respeitado. Se lá no final não for campeão carioca. Aí você vai falar, poxa vida, eu ganhei só isso. Mas hoje é o primeiro passo. E a etapa que tinha para ser cumprida até agora era essa, né? Ele conquistou a primeira. Conquistou já. Eu acho que é sempre importante. Isso traz a maturidade para aquilo que você está construindo no seu trabalho. E tem sempre um porquê disso acontecer. É, e nesse contexto valorizar também a capacidade que o Tite tem em manter esse elenco, que tem tanta gente boa, sempre competindo entre si, né? Sempre com muita sede de mostrar serviço, de entrar, de dar um recado para o treinador, de se fazer presente, mas ao mesmo tempo mantendo esse bom ambiente. É bem difícil de fazer isso. É, num vestiário que tem tanta gente que é craque ali participando. E o bom ambiente se faz. Lógico, você constrói ele com respeito, com valorização, com acolhimento, mas também com vitórias. No esporte, no futebol, não tem como ser diferente, né? É, e o que o Flamengo veio fazendo de mais certo na visão de vocês? Nessa reunião do Tite, o que apareceu aí? Eu acho que a inclusão de todos, para entenderem que eles fazem parte do processo, mesmo que não estejam jogando. E outra, vai para o campo e faça o seu melhor, porque senão tem gente atrás buzinando para tomar seu lugar. Eu acho, para mim, é o pensamento no todo. É ter mudado a mentalidade de cada jogador para entender o coletivo do Flamengo e que se não tiver a doação pelo coletivo, vai ser um time instável. O time só é estável hoje porque todo mundo está se doando e entende qual é a função de cada um no contexto tático que o Tite precisa para ter uma... Para tirar a questão da vaidade, daquele orgulho pessoal, de eu sou o melhor, pode até ser, você pode até fazer algo também. Ele controla muito bem isso, né? A vaidade do jogador. Ele preza isso, ele preza essa lealdade, né? E isso é trabalhado em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, é mostrado. Até o exemplo que ele dá do Matheus, do goleiro, você fala, puxa, eu ia colocar, mas ele valorizou o momento do outro, mas também valorizou o Matheus por ter ficado aqui para disputar o início. A história, ela é toda amarradinha, né? Porque o Matheus ia ser colocado no jogo hoje como um prêmio, como uma recompensa, porque abriu mão lá no começo. E ele abre mão de novo, né? Deixa o título lá bater o récord. E isso é conquista. Num ambiente que não tem organização e liderança, né? Ele acaba não tendo isso. Bom, né? Sobre uma declaração dada antes, referente ao caso do Daniel Alves. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Daniel Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu agenor e pela dona Ivone e meus pais. Continuo acreditando. Dessa forma. Obrigado. Amém. Não foi... Enfim, ele não respondeu uma pergunta sobre o caso. Na verdade, já sentou pedindo a palavra e se desculpando, pelo visto, muito pautado pelas críticas que se seguiram à declaração anterior. Quando ele chama o crime de erro, ele até usa a palavra erro ali e acrescenta crime logo em seguida. E a gente percebe que ele está com algumas anotações ali, para não se perder. E também o uso do caso do Neymar como um elemento de comparação. E esses foram realmente os dois principais focos, né? Sim. De crítica ao Tite. Me surpreendeu que o Tite foi para aquela coletiva, de certa maneira, despreparado naquela situação, naquela oportunidade em relação a tudo que envolvia o caso do Daniel Alves. Quando ele fala que não estava informado, que era um dever dele se informar, estava em todos os lugares, era uma condenação, não era uma investigação. Então, um caso totalmente diferente da situação do Neymar, ele jamais deveria ter relacionado de fato esses dois casos. E me parece, sim, que essa declaração é pautada nas críticas, porque ele toca exatamente nos pontos em que ele foi mais criticado. Quando ele fala do erro, quando ele tenta relacionar os dois casos que não são parecidos. Então, era um dever dele, eu acho, vir e falar, né? E se desculpar, se assim ele se sentia de verdade. Agora, eu imaginava que o Tite, naquela oportunidade, estaria bem melhor informado e mais preparado para responder à altura do que a gente espera de um líder, como é o Tite, no nosso cenário brasileiro. Agora, pelo menos foi um pedido direto de desculpas, né? Exato, sim. Não teve o famoso a quem tivesse sentido ofendido, ele não encarta, nem nada, nada ali. É, ele assumiu que não foi bem. E resolveu fazer de frente para os jornalistas, né? Achei importante. É, assim, talvez pudesse ter aberto para algum questionamento posterior, mas... É que o questionamento posterior ou não, eu penso assim, que poderia, lógico, trazer perguntas que ele teria que voltar realmente nesse mesmo sentido. Se foi mais natural, menos, eu acredito que foi de coração, né? Vendo ele. Claro, não, ele tentou, claramente, ele tentou se preparar para a resposta. Até porque ele erra na primeira, justamente como disse a Jéssica, né? Porque parecia despreparado agora. E tem situação, assim, que acredito eu que devo ter incomodado ele, não... É que o caso ele é muito forte, não pela repercussão do que os outros acham, porque a gente com a vida exposta está assim. Mas diante de um crime, não pode ser realmente leviando, né? Então, enquanto você não conserta isso, eu acredito que para pessoas decentes, assim, fica incomodando, né, cara? Então, é importante, acho que o retrato feito não tem, é indefensável qualquer tipo disso, com qualquer pessoa que acaba comentando um crime desse, que a gente já vê que são números absurdos, né? Então, que todos aí possam ficar mais alertas, mais atentos, porque a punição pode chegar, né? É, o Tite admite o erro e agora também a gente espera que ele tenha aprendido com o erro, né? Acho que esse é o mais importante. E o erro dele ensinar outros também. Exatamente. E o erro dele ensinar outros também.